Eu sou a daquela que faço do limão uma limonada Então hoje vocês vão acompanhar o perrengue que eu passei Porém eu resolvi e claro que eu vim trazer o que? Em vídeo pra vocês E aí gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vídeo na verdade que só quem me acompanha no Instagram Acompanhou o tour na íntegra ao vivo do que rolou E é basicamente assim Como vocês já viram no título Eu vou mostrar pra vocês como eu resolvi o problema do meu teclado Que basicamente travou E meu celular ficou inútil por algumas muitas horas Então pra mais vídeos aqui no canal de dicas rapidinhas Deixa o seu like aí do dia Se inscreva no canal Lembrando que aqui no canal tem vídeo toda terça, quinta e sexta Ao meio dia, porém nessa semana que tá saindo esse vídeo Estamos tendo uma semana especial Pelo menos eu estou tentando, né? Não sei se tá dando certo, espero que sim Que é dois vídeos por dia Um meio de e-mail, meio que meio que dia e cinquenta, uma hora E outro às seis e meia, meio que sete horas Então se você perder algum desses vídeos Entra aqui no canal pra você acompanhar todos os vídeos E agora simbora pro vídeo de hoje Acontece que meu celular descarregou Quando eu estava conversando com a minha tia Eu enviei de chamada Chegou a dois por cento, um por cento, desligou Botei pra carregar Ok, tudo choço, beleza Quando o celular descarrega dessa forma, né? E você coloca pra carregar e tal Quando ele liga, você é obrigado a colocar a senha Em manual É aí que eu vou ler com a senha Simplesmente O teclado Travou E eu não tô usando o teclado da Samsung Estou usando o teclado e-board E ele travou, gente Travou Travou de forma que não aparece Já estou aqui desde meia-noite e quarenta, por aí E eu não consigo acessar meu celular Não reinicia Não desliga Não aparece o teclado Não funciona nada Eu não sei o que eu vou fazer, gente Eu tentei de tudo Mas nada funcionava Todo mundo falou Sabrina, aperta sim Aperta a tecla de mais Aperta a tecla de menos Aperta a tecla de mais com menos E o power Aperta a tecla de mais com power Pra forçar ele a reiniciar Mas até pra reiniciar Ele pedia a senha Né? Acredito que foi uma configuração que eu fiz Na Samsung Account Justamente pra quando a pessoa, por exemplo Furta, rouba, enfim Seu celular E tenta desligar ele Reiniciar ele Ele vai pedir a senha a si mesmo Então, tipo assim O celular fica meio que inútil Até que a pessoa Descubra a senha, né? Mas nesse caso Nem a senha era a questão Era assim O teclado Que não aparecia Né? Então eu procurei na internet Vi essa dica E não tinha o teclado Mas Lembrei que talvez A minha vizinha pudesse ter Eu tenho uma peça aqui em casa Que ficou no S10 Ficou do S10 Plus Pra quem não sabe Esse foi o meu antigo celular Hoje em dia Eu tenho um novo de 20 Ultra E essa pecinha Veio dentro da caixa Do S10 Plus Que eu esqueci Qual o nome dessa peça Ó Ela tem a entrada tipo C E ela é justamente Pra você conectar, por exemplo Mouse E fazer o seu celular Um computador Ou você conectar Que é a dica Do teclado Com a entrada USB Então Caso isso aconteça com você Você vai precisar De um adaptador De uma pecinha desse tipo Pra você conectar No seu celular Aí você conectou No seu celular Você vai vir com o teclado E vai conectar aqui O teclado Ele tem que ser com a entrada USB Então eu vou testar agora Eu espero muito que isso funcione Porque de fato Gente Eu não posso Não posso formatar o celular Porque tem muita coisa nele Que não subiu pra nuvem Então Eu vou conectar aqui Porque eu vou testar a capa Foi E agora Vou conectar o Teclado Também no teclado Tem que ter essa ponta USB Porque esse aqui É USB Tá E vamos Entrar dentro desse bichinho Aquele celular Ai meu Deus Tá funcionando Graças a Deus Estamos dentro Tô emocionada Essa bosta Desse teclado Mundiça Sai da minha vida Sai Agora vai chegar Todas as notificações Por quê? Porque eu deixei de existir No mundo de ontem pra hoje Eu não recebi Uma notificação Momento nenhum Estamos dentro Vou comprar até um teclado De PC Vou ficar em casa Bom Aqui no canal Eu sempre libero Várias dicas E há pouco tempo Eu liberei pra vocês A atualização Dos novos emojis Do iOS.5 Se eu não me engano E além do visual Do iOS Pra você usar Os novos emojis Você precisava baixar A pack Que era utilizada Pelo aplicativo Teclado Gboard Ou Gboard Sei lá como é que vocês falam E aí realmente Travou Travou com tudo E foi assim Que eu consegui Desbloquear O meu celular Que eu consegui Acessar ele Porque as notificações Não chegavam Nada chegava Enquanto não colocasse A senha Então caso isso aconteça Com você E se você estiver usando A pack Ou até mesmo O aplicativo Gboard Fica a dica aí Que ele sempre Dá umas bugadas Pelo que eu pesquisei No Youtube Esse teclado Dá sempre uma bugada Ele é nativo Do Moto G Da Motorola Então caso isso aconteça No seu celular Já fica aí a dica pra você E se você estiver usando Essa pack Eu te aconselho A você não usar Porque pode dar problema Em mim deu problema Talvez muitas pessoas Não deram Mas nessa questão Eu não sabia Deu E aparecia pra mim Que tava dando erro No aplicativo Mas eu não conseguia Tipo Deixar ele desativado Não conseguia Mexer nele Pra desativar E aí foi horas e horas De perrengue Eu só consegui acessar Meu celular Uma e meia Eu acho Da tarde Do outro dia Então fiquei bastante tempo Sem nenhuma mensagem Sem estar no mundo Basicamente é isso Que acontece E se você estiver usando Essa pack de iOS Volta pra versão antiga Que é a versão Onde eu não uso A pack do keyboard E sim somente O aplicativo Zephonte Que é o que eu tô usando agora E continua funcionando Normalmente No meu celular Tá bom? Muitas pessoas até acharam Que realmente era problema Da Samsung Né? Mas eu fui ressaltando Que isso não tinha nada a ver Com o aparelho E nem com a Samsung E sim com o aplicativo Que eu tinha colocado Dentro do meu celular E por conta disso Ocasionou problemas Né? Na hora da re... Reinicilização Vocês entenderam? Do celular Então não Não teve problema A ver com o Note 20 Ultra Ou a ver com a Samsung E sim com o aplicativo Que em si Estava dando erros Então esse vídeo Foi mais pra registrar Essa dica pra vocês Na verdade Esse momento que eu passei Então espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aí do dia Se inscreva no canal E obviamente Me segue lá no Instagram Que é arroba mania de roxo Por lá Eu sempre mostro as tretas Em primeira mão Então me sigam por lá E é isso Um grande super papo beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau